Sim, sim, então, filho. Aí, coiço. Mi BR e Evolution News. O Mi BR vem de BRN6, Hit Terto Henrique, ele é insano. Brasil! Brasil! E a EG vem de Neelan, Wizz, Hext, Breeze e ele é automatic. 1 e 25? 1 e 24? 23? 3, 2, 1. Vamos aí, né? Jogo válido aqui, jogo de classificação. Mi BR em busca da vaga do RMR das Américas, do México. Hum, esse tirinho, lá dentro de trás, normalmente pega o HS, Exit. Vai respeitar? É um X3. Estão dando a vida. Estão dando a vida aí, ó. Exit pegou o kit, tem aí o Outmatch pela parte aí de costas. O Exit tá aí olhando, os caras tá girando com a C4 lá pro bombear. Meu amigo. Tá um pouco lagado, parece o feed, não tá não? Pior que tá assim todos os dias, né? Lagadinha de... Até o som dá uma lagadinha também, às vezes. Qualquer coisa é que eu te vi também, né? Opa, beleza. O que que é, velho? Ele quer, ele cresceu, é, então. Cresceu e tem um cara a costas, ó. Já pensou chegar smokando e defusando? Exatamente isso que eu pensei. O que eu fiz? Agora foi. Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade Ale Artes, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Tá, 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 tá indo. Alô, alô. O BRN? Ah, o cara matou o BRN. Beleza. Nossa, entreu a C4 e a C4, você viu? É, então. Olha a C4, ele caiu. Tá legal, tá legal. 9 segundos. Opa, não pega mais C4, não pega mais. Já foi, o Red foi até guardar. 2 a 1, o MIBR vem. E beleza. Ai, meu Deus. Mas aqui ele já marotou, né? Já, já marotou. Já marotou, tá marotou. Tá em que tempo aí? 8, 20, 1, 19. Ah, nossa, eu fiquei pra trás aqui. 17. 17. Tô um pouquinho atrasado, peraí, deixa eu dar. Eu também. 14, 13, 12, 11. Beleza, beleza. Tamo indo, round é nosso. Round é nosso, aqui é round nosso, velho. O Gia chamou o especialista escondido. É verdade, verdade. Lembra, fez um esqueminha. Furadeira. Vai saber como ficou, né, velho? Tá vendo? É brincadeira. É o cara. Sensor de temperatura aberto em curso. É aquilo, pô. Aquele dia ele falou, eu não quis ficar, mas, pô. Né? Tá grande? Black. Resite, que beleza. Tá ótimo aqui. Tá ótimo. Mano, era pra ficar um 4x1, né, velho? Era meio que, tipo assim, quando perdeu o 3x1 ali, eu falei, pronto, vai vir o 3, o 4 e lascou. E agora é 3x3, é o jogo do 2x2, aí, pô, tem 9x6, 0x0 já no 2x2, Fuscã. Nossa. Arma na mão, velho. É o BRN. É, o cara ligou aqui. Olha lá, olha lá. Nossa, os caras já subiram o league, estão entrando lá. Mas tá na mão ali do Henrique, ó. Jacaré, cameraman, já tá ligeiro. Ele matou lá. Matou lá. Que? Nossa. Meu amigo. Meu amigo. Que isso, velho? 9.6 de 10, tá, Gal? Tá. O chuchu eu nem vi. Meu amigo, é aquilo, velho. A gente jogar com carinho aqui, os empurrosos é nóis, ó. Beleza. Beleza. Legal. O cara comendo mono. Nossa. Cara, ficou, os malucos ficaram a C4, é nossa. Os caras ficaram ainda meio centrado, né? Olha o Jacaré, cara. Jacaré, tá pegando, velho. Que isso. Girou com a C4? Não, a C4 não tá com os caras não. Tá, o C4 tava com o Neelan. Tava com o Neelan, mas ele desistiu. Desistiu, beleza. Tá aí. BRN. Boa. Legal. Nossa. Demorou pra ele pegar a primeira kill, mas a segunda veio bem tranquilo. O 4x3, ele nem tomou dano, né? Cara, como pode? Na movimentação, né? Putz, o cara achou o turno ali. Olha, gente. Ai, ai. A B é deles. C4 tá vindo. Jacaré rasgou alguém. Já vem mais uma kill e aí é só... Eles tão com esse Lunker aí chegando entrando junto, né? Eles tão o time da EG, aí toda vez é esse Lunker aí, ó. Toma, gente. E a Caré? 8x3. Toda vez, né? Eles tão... Ah, então tu vai, Naki. Tu vai. Aí, ó. Beleza. Opa. Que isso. Tá numa tranquilidade, tá? Isso aqui tá... A coisa fina. Ritmo de treino, velho. Ah, cara, olha o treino aí, ó. Olha o seu ritmo de treino aí, ó. Olha o seu ritmo de treino aí, Naki. Tá lá. Ah, guardou agora também, né? Que dá... Tem grana, né, Naki? Caramba, BT. Aí, ó. Pegou uma arma, pega mais uma. Valeu, 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 valeu. Ó o seu treino. Ó. Passou. Mas o Turtle sacou, ó. Deixou a Molotov. Tá, perdido. O Turtle consegue duas kills aí do Tartaruga. 4x2. Não vai explodir nada aqui, não, velho. Não vai explodir nada aqui, não. Pô, aqui, né? Conseguindo fechar esse round 10-5, pelo aquele 3x1 do começo do jogo, tá ótimo, velho. 3x1 dos caras, né? Naquele 3x1. Nossa, pode crer. A gente tava pensando 9x3, né? Não é? Entregão, mas... Tá ótimo. Se eu falar naquele momento, pô, aceita um 10-5, eu ia falar que sim. O problema é que é o 10-5, né? Agora não pode tomar esse round. Ai, o jacaré é ligeiro, velho. Mas não sei o que que rolou aí. Tá plantada a bomba. Tá plantada a bomba. Beleza. 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 10 a 5. Porra. Não, mas... Tá, né? Mas se junta mil ali, dá uma galera. É, dá, 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 né? Isso, ele tá tremendo aqui. Pega, pega. Pega, pega. Pega. Nossa, tudo... Ele correu tudo isso pra morrer desse jeito ainda, né, velho? Nossa. Tá aí o bom viver é nosso. Nossa, C4 plantada. Caramba, a gente enxotou o cara desse jeito que ele ainda morrer assim, velho. Vai ser junto, hein? Vai ser assim. Beleza. Como é que vai ser o chaveamento da rodada dos 2-2 que vai ter jogo interessante, velho? Exato. Vai ter muito trama. Nossa. Beleza. Beleza. Opa, opa. Ai, não entregou dois... Um X3. É ele, BRNZAM, velho. BRNZAM. Planta... Urra, que bonito quando eu vejo isso. O cara primeiro... Pra depois jogar o clutch, velho. Bonito. Ele escutou. Ai, valeu, valeu, valeu. Cara, os caras se salvaram aqui. Vai ter... Tendemos um ego. A infraestrutura que o Paquetá estava oferecendo. Estava mamando na sombra, né? É, e aí, velho, o chicote estralou. Negou o projeto, reformulou. E o Paquetá agora está no RMR. Olha aí, ó. Funcionou. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Será que ele vai brotar no México lá pra dar uma entrevista, alguma coisa? Não sei. Posso perguntar pra ele. Posso mandar mensagem pra ele. Liga pro Paquetá. Manda mensagem aí, velho. Liga pro Paquetá. Será que ele não tá jogando lá, velho? Tá, agora que ela ficou, dá uma ligadinha, né? Será que ele não tá jogando? Depois eu mando mensagem pra ele. Deixa eu mandar um parabéns. Deixa eu ver. Dá uma olhada, ó. É. Jogou hoje. Encerrado, Galo. Jogou hoje? Aí, ó. Ué. Ué. Ele nem tá jogando, tá machucado, o pessoal tá rolando. Ah, então ele deve estar assistindo. Ué. Quem jogou foi o time dele. O jogador tá sempre machucado no Carnaval. Não. Aí é fora, né? O Baudeloso pagou os caras virem pra jogar, né? Pra brilhantar o evento. É isso mesmo. E aí, quando eles jogavam contra os times que não eram um IBR, era só chicotada, velho, mano. E acabou lá, hein? Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, os caras estavam falando do Flaude, velho. 12x12, pô. Ralf 6x0x0, os dois no jogo de 2x2. Dois times que tiveram no último Major estão no jogo de 2x2 do Flosset. É. É real. Podia ser eles meio que se pegando, né? Sim. Vamos fechar esse roundzinho, hein? Vamos fechar esse roundzinho. 10 segundos. Eu me berra isso aí, Inak. Me berra isso aí, ó. É o ritmo de treino que eu tô falando. Eu me berra isso aí, né? Me plantou nos 5 segundos só pra finalizar. Só a assinatura, né? Assinatura. Assinatura, assinatura. Assinatura. Cara, ó, vou até dizer, senhores. Aqui, ó. Vai dar. Agora são 5 e 5. Esse jogo deve voltar 5 e 15. Eu vou acompanhar o começo desse jogo. All right, we are back into this. The Pistol Round on Anubis. Can Evil Geniuses keep themselves alive here in this series? Starting on the T side of their own. Oh, Exit finds one on the Duallys. Are they ready for Henny this close? Question. No, they're not. He finds two. Can I get a third? Reno finding Wiz on the other side of the map. And Hex is, guys. He was going into a double stack there. With Exit play anti-flash, it looked like. They're gonna re-aggress. The split coming in from T. Good trades. But Henny finds two with no response. Hex 1v3 situation. 10 seconds. And the same story out of EG on overpass on the T side. They're running out of time in these rounds. Yeah. They are looking like the old MIBR. I remember watching some games from... Re-aggression out of Insani. That's not the man you want to be running into at the moment. Flashbang setting him up. Finds one on automatic. It's traded out by Nealon. I'm not a bad opening exchange for EG. But let's maybe not give Henny any more finds. Wiz. There's a Nealon double teaming Henny there in that situation. And we're gonna see the rotation. Exit looks a bit stranded over towards the A side. He doesn't know where to look. Breeze catches turtle with nades out. And that's what they do. They give him another fight. Yeah, Nealon on the back. Nealon catches Breno though. Okay. And the flank of the flank. Yeah. Exit's got a kit here. So if you can find Nealon in a quick fashion, this could be on. Not ready. When's he on a turn though? Nealon surely has to cop this timing. 1v1 Wiz. The newest member of the team left all up to him to find their first round. Nearly whiffs it, but he finds Exit. No, that's the one thing I do respect about ATK is that they do their very best to set themselves up in the most similar fashion to an EU team when it comes to preparation. Unfortunate that they lost Fadey. But XQ coming in, Henny finding one again. Oh, blind. Wherever EG you want to go, Henny will find them. He gets a third before being taken down by Wiz on the op. And Wiz... The goal here for Wiz. Is it to try and like find these 1v1s and win it? Or is the goal just get out of dodge and win it? Or get out of dodge and save? Looks like we're having that fresh and answered by picking up the M4. But Breno's ready at top mid for him. Takes him to control and get a good execute going. Automatic straight through mid. No flash, no nothing. Gives up his life to Insani. Interesting call. Interesting play out of the veteran. Looks like another slow A creep here. Is Exit going to be ready for Hex being this far up already? Good tag out of Hex. He's going to fail to find Exit there. Really should be picking up that kill there. And now EG are left scrambling to find space elsewhere on the map. Neelan's going to go into the jaws of Henny who misses his shot. Ready for him up high though. He doesn't miss twice. He doesn't miss twice, no. Breeze found a gap on towards Exit. With a jiggle peek, baits out his own position. Takes him to molly it out. Finds one. Not ready for a second being so close. But Henny's going to take him down on the spam and the flank. Reno finds Wiz. What a ratty angle if he smokes. He scopes it. He's going to creep up. Finds Henny. What a shot by Breeze. And a second from Neelan. This B-side has been split wide open. Third from Neelan. Team is on mid. Watching the... Just 2-2 split for them to pinch onto this side of the map. And they find Henny in this position that they've found him before. Reno with a bit of a whiff. Henny finds two. No response. Wiz needs one here. He's mollied him in. He's pinned him in. Henny nearly finds the shot. But he goes down to the molotov. Low HP on Wiz. 1v1 situation here from Automatic. And he finds it. First two kills of the... Running into the belly of the beast here with all five players close by. Henny finds one onto Hex. The man that was left alone towards Longfoot. He finds two. Henny's off. It's doing it all. Breeze can't find the follow-up spray. And every man is armed on the side of M.I.B. Or he gets one. Oh, time here. He's going to hear the reload. Henny not overextending. He can't find them. He can't find anything. M.I.B. are not showing. And that is a real... We can exploit that on the next round. That is the final round of the off. Neelan with a fine onto Turtle. That could open up this side of the map. If they go to split towards... Moreno on the off. Finds one. Finds two. Can he get a third? No, Breeze is going to rip his head off. Neelan's not ready for Insani on the fast road. He Breeze rips another one and head off. And Henny left alone. Low HP. I don't think they realize how low he is. I think that the Gianli wins like... We love a good caster's curse. That they run into the Duelies of Breeze. After Goncalo says... That there's a chance that they could lose this round. And have the game spiraling. This is what we need. We need more caster's curse. That's the reason NA is not winning, bro. Ray finds there. That's really put MIBR into a difficult situation. Bomb down at the entrance towards A. Automatic already on this flank. Can they cause enough distraction? He's giving up the flank. He's giving up the flank. He just needs to back out of there. Not give up his life. Not give them that space. Never mind. She takes a fight and Breeze finds this. But a good bit of money built up. That's the team. Fast through mid. I know he's just going to go through it. And nearly get the dink on the... Hex is burning. What is going on? Tech Nines spamming all over the place. They don't know what's going on. We don't know what's going on. The trades are back and forth. Ray finds him, Wes. A round like this was what Eugen needed on the first half. Just run. Yeah. And now... Yeah. Bit of delay. But Henny found two. Needle left in the 1v2 situation. Both players armed. And with armor. Wasn't brave enough to push the smoke on the... Believing that it was a tap. Does he realize that he has... Still occupying the side. He's ready for Turtle. Turtle is playing ring around the Rosie. And Henny's going to find him with the AWP. And more confidence. Crucially. Finds the tag. And Sani's going to swing onto Wiz. And get that opening pick. As they look to crunch into the A-side. And they're not in a rush though. Automatic needs to go huge here. He finds two onto the tagged player. He hears the running from Henny. But will that distract him from the other two players coming in from the other side? Really needed that one there. But in an unfortunate position. Breeze. Can he get one? No, he cannot. Turtle finds it. Nealon's left in a 1v3. And they know where he's at. Finds one. But that's all she wrote for this round. 13-10 to MIBR. Pause button yet again. Which they've been very good at doing in this series. Where he catches a good timing to make it 4v4. And they're going to find another on the side of Hexed. Spot of the bomb. 50 seconds on the clock. And Sani on the off. Bogdan's Law. The answer is here for MIBR. It discombobulated after those two peaks on opposite sides of the map. They still have a lot of utility to execute or throw a fake. Like it seems Turtle is doing. Yeah, 30 seconds on the clock. Could be their undoing here though. 20 seconds. Seems to seem pretty well set up over towards A site for this hit. It's a matter of automatic hitting his shots. He gets the molly down just in the nick of time it looks like. He finds one on the flick. Hex gets a second. And the low HP on the Sani can't go through that molly. Is he going to be found? He's bouncing back from that overpass performance where he was a bit lackluster. He's going to be found by Bereno here. We got a spot. Last re-aggression from Nealon. They're stuck in a 3v5 situation. Maybe lost the stream for a little bit there. But we are in the 3v5. There's a rotation coming back around. I think across the series in general, I'm very, very impressed by Henny. Both teams. He's creeping through his Bereno. Is he going to find a double and breathe in Nealon the same way he did in the last round? No, he's not. Nealon's going to swing. Nice peek from Nealon. 35 seconds on the clock. You might be wondering where are we going to end up with this bomb. The read from G is to send another player back over to A. Free leaning on that side of the map. Exit finds one. And Insani is probing towards middle, it looks like, as well. Insani could find the flank. And Turtle finds another one. That could be all she wrote for Evil Geniuses with the positions of MIBR on the map here. Insani's on the flank. He's found two. Trigger discipline. He's going to knife him. Yeah. Probably not. That is G. G, it looks like. I'm sorry, Hex. I believe. That was the last chance that I had to use my caster's curse on the team. Gary, calling GG on Hacker Conley. Thank you. We're done. Bye bye. 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 Bye.